Vinho joga seu chave. E aí, coisa vinda? A gente tem muita coisa em comum, Lucia. Não mesmo. Vai negar que você é a fim de ferrar com aqueles rebeldes? Por que você não para de rodar e vai direto ao ponto? Vou direto ao ponto com muito prazer. Eu sei que foi você que aprontou pra cima da linha. Como Lucy vai se livrar dessa? Hoje, Rebelde. Rebelde.